Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tina. Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem também. Voltei aqui no Garden Sacoman. Olha, um garden muito grande, belíssimas plantas, tem muitos vasos, muitas suculentas, pendentes. Olha só uma geral para vocês. E eu voltei hoje a pedido de uma inscrita, que é a Diva Almeida Suculentas e Mais. Ela pediu para eu fazer um vídeo da bancada das suculentas raras. Então tá aqui. Vou mostrando para vocês. Sempre com o nome em cima, olha, quando der para colocar o nome, olha, equivere a mínima. Quanto ao preço, eu não consigo falar porque os preços estão marcados nos vasos. E a bancada, olha, Thunder Rose, A bancada, ela é muito larga e grande. Então eu tenho a dificuldade de virar, de pegar o vaso para olhar e comentar o preço. Mas para quem se interessar, entre em contato com eles, o telefone e o endereço. Eu estou deixando no final do vídeo. Então, o vídeo de hoje é para mostrar as suculentas de coleção, olha, desta bancada aqui do Garden Sacoman. Olha, Equeveria Afinis. Quem se interessar, entra em contatos. Olha que linda que é essa. Equeveria Zaragoza. Eu acho que é assim que se fala. São equeverias e suculentas grandes. Eles estão para receber mais. Olha que linda esta. Frank Reynald. Colorata Monroy. Então, o vídeo de hoje é para mostrar esta bancada. Almeida, porque eu estive aqui no dia 1º de junho e dei uma geral. E a Diva Almeida pediu para eu retornar e gravar só as raras. As suculentas de colecionadores. Então, se você se interessar, entre em contato com eles. O Garden atende muito bem. O telefone é o WhatsApp deles. Estou mostrando um pouquinho mais aqui, de pertinho. Olha, tem uma agavóide ali também, atrás desta plaquinha, muito bonita. A Diva, ela adora as agavóides. Ela gosta de todas. Mas ela gosta muito das agavóides também. Essa é uma alvífero. Bem gordinha. É cada suculenta, uma mais linda do que a outra. Olha a cor. E a identificação, vocês vão vendo aí na plaquinha. Blacktip. Ali atrás tem uma bonita. Uma ebony. Olha que bonita. Tem uma corvos ali no fundo. E o preço deles é excelente. Mas eu não tenho como falar todos os preços. Olha, além de Sayana. Por que são muitos vasos. E a bancada é muito grande e muito larga. Nossa, essa daqui é a flora. Ela fica com essas pontinhas no sol. Ela fica bem vermelhinha. Olha, uma gordinha. Eles tem cactos também. Tem pendentes. Folhagens. Orquídeas. Então, entrem em contato com eles. Eles atendem muito bem. Abaixo. Olha quantas. E tudo muda grande. Sempre bem cuidadas. Eles têm umas variedades bem grandes. Aqui uma Blue Aron. Esse tom de azul, ele é lindo. Aqui atrás, uma Dagda Cristata. Agora, essa é linda. É uma Albocari... 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 Nata. Eu acho que é assim. Posso até ter errado. De falar. Uma Agita aqui. A minha eu comprei aqui também. Olha, tem aqui várias, olha. Silver Queen. Black Queen. Olha, a Laue. Bem branquinha, olha. Aqui tem a Victor Kane. A Variegata. Aqui... A... Diamond State. Olha que folha linda. Com duas cores. Muito bonita. E olha aqui a plaquinha, ó. Suculentas de coleção. Essa bancada inteira aqui... São as procuradas, as desejadas, as mais raras. Tem a Texensis Rosea aqui também. A minha eu comprei aqui. Olha que linda. Aqui uma Corvus. Todas maravilhosas. Línguas. E nos próximos dias, eu... Eles devem estar recebendo as novidades. Toda semana eles recebem. Aqui é uma passada para vocês terem uma ideia. Eles têm muitas suculentas. Essa é linda. E eles têm aqui também as mudinhas, pequenas, para quem quer fazer composição em arranjos. E tem nas outras bancadas, as suculentas, mais suculentas. Mas, hoje, o foco é mostrar somente esta bancada. E aqui, olha, alguns arranjos que eles têm, vasos. Este daqui, ele é enorme. É a mexican, olha, para vocês terem uma ideia, olha, mesmo com mudinhas pequenas, é possível fazer arranjos. Eles têm também cactos. Agora, esta bancada aqui, olha, olha que linda. Já estão plantadas em vasos para vendas. Eles vendem também vasos. E aqui, olha, eu vou mostrar para vocês um canto que eles têm algumas para vendas. Olha, tudo grande. Olha quantas. Olha o tamanho dessa daqui. Que linda. Aqui, uma diva. Só para vocês terem uma ideia. Olha quantas. Algumas estão em exposição. E elas ficam aqui, olha, no tempo, na chuva, no sol. E ficam lindas. E aqui, vou mostrar um pedaço que é a deles. As que eles têm, olha, as suculentas de coleção do próprio Garden. Tem bastante que eles mostram aqui. Então, o vídeo de hoje foi este. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe o joinha, compartilhe, se inscreva no canal. E se vocês quiserem alguma suculenta que vocês viram aqui, entrem em contato com eles. Eu vou deixar o telefone e o endereço no final do vídeo. Então, continuem aí. Para vocês verem mais um pouquinho. Essa bancada aqui, olha. Já estão plantadas no vaso. Lindas. Olha, uma gila, outra gila. São lindas. Olha o tamanho dessas. Essas estão para venda. São maravilhosas. Para quem não quer ficar esperando a suculenta crescer. É uma mais linda que a outra. É por isso que eu gosto desse Garden. Eu venho muito aqui. Olha essa hialina. Que linda. Bem compacta. Olha, uma ideia. Foi essa bancada aqui, olha. Do lado direito. Olha. Em cima tem pendentes. Tem rabo de macaco. Olha. Então, o telefone deles estão aqui. Eles estão no Sacomã. No bairro de Ipiranga. Em São Paulo. Para quem vai de metrô. É pertinho. É só pegar a linha verde. E descer na estação Sacomã. Olha. Rua Cipriano Barata. 3.500. Ipiranga. Não fica muito longe do Museu de Ipiranga. Passem lá para visitar. Para conhecer eles. Vocês vão gostar. Então, pessoal. Meu muito obrigada. Gratidão. Olha. O metrô está pertinho. A um quarteirão e meio. Meu muito obrigada. Gratidão a você que ficou aqui. Gratidão aos novos inscritos. E vão lá também conhecer o canal Diva Almeida Suculentas e Mais. Que foi quem pediu. Muito obrigada, pessoal. Forte abraço. Tchau.